A barragem deve afogar, de brotas, pô. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Quem fala é o Ginecí, quem fala é o Ginecí Titano. Gente, estou outra vez aqui na barragem de Brotas, ok? Olha aí. Pessoal, deixa o like, não se esqueça do canal, deixa o joinha, beleza? Comentário, o que vocês estão achando do vídeo. Olha aí. Certo, pessoal? Eu estou caminhando, pessoal, vê aí. Pessoal, essa barragem represa o rio Pajéu, né? Ela fica localizada em Avogados da Inglaterra. Ela é muito grande, pessoal. No momento, seu nível de água está baixo, como vocês estão vendo, né? Tem muito dessas plantas aquáticas cobrindo boa parte da barragem, como vocês estão vendo aí. Tem alguns meses que eu vim aqui, fiz um vídeo. Pensei que após a chuva, ela ia transbordar, como faz todo ano, todos os anos ela transborda. Só que esse ano não aconteceu, né? Já estamos em maio e nada da barragem sangrar, né? As chuvas foram fracas. E é isso aí. A barragem está em manutenção. Pare daí, ó. Ok, pessoal? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ok? A barragem está... É... Digamos que... Vazia, né? Comparado ao seu nível de água... Natural, né? Não sei se é assim que se fala. Vamos dar uma descida até lá, pessoal. Vamos ver... É... Os homens trabalhando lá, ok? Mostrar pra vocês aí. Enquanto isso, inscreva-se no canal, deixa o joinha, comenta... É isso aí, vamos lá. Pessoal, vê a extensão da barragem, é muito grande, velho. A medida que a gente vai avançando, tá só pro centro da parede, tá vendo? Vai aumentando mais a altura. É uma construção gigantesca, né? Que retém a água do rio Pajéu. Olha lá. E vamos nos aproximar, né, pessoal? Vamos nos aproximar aqui. Aqui dá pra ver os homens trabalhando. Certo? E a extensão da parede da barragem. Veja aí como é grande, velho. Eles utilizam, pessoal, essa ponte aqui, improvisada, como vocês estão vendo, né? Pra passar com os carrinhos de mão. Olha. Certo? E aqui tá a barragem. A parede aqui, ó. Isso aqui é a ponte. Vamos lá, pessoal. Vou arriscar e ir lá, onde os homens estão trabalhando. Vou mostrar pra vocês, ok? A única coisa que compensa aí o nosso trabalho, é você ir deixando joinha, beleza? Você ir deixando joinha aí, já compensa o trabalho da gente. Curta, compartilhe. Deixa comentário. Certo, pessoal? Apenas essa parede aqui, pessoal, tá retendo o rio Pajéu. Barragem de Brotos. Vamos lá. Barragem de Brotos. Beleza. 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 E aí, pessoal? Olha, o tamanho da parede comparado aos homens. Muito grande, viu, pessoal? Aqui, ó. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Seu Genesseiro, o canal Genesseiro, tanto que encerrando mais um. Forte abraço. Até mais. E fui, né? Melhor. Sem dúvida. Até mais. E antes. Sei lá. Tchau, cara. Vamos lá. Tchau, cara.